Boa tarde, então, pessoal. A palestra, para quem não estiver perdido, é sobre ao infinito e além, soluções simples para necessidades complexas. Essa pessoa que está aqui em cima, eu sou o Dionísio Salazar Reido, eu sou gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, moro perto de Porto Alegre. Eu atuo na comunidade Júmula, trabalhando com Júmula desde 2006, e sou presidente da NoBoss Tecnologia, que é a empresa que tem em São Leopoldo, aqui no Rio Grande do Sul. Iniciando, só para a gente dar um conceito básico aqui, eu vou fazer uma pergunta que já fizeram em todas as palestras de Júmula hoje. Quem já trabalhou com Júmula aqui, por favor? Certo. Tem várias pessoas que não conhecem, só para a gente reforçar aqui, o Júmula é um sistema de código aberto, obviamente, e trabalha com gerenciador de conteúdo. Ele é utilizado, muito conhecido, como um CMS para a gente trabalhar com pequenos sites e blogs, que é a forma que ele nasceu há 10 anos atrás. No entanto, o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, o principal motivo dessa palestra é mostrar até onde a gente pode ir com Júmula. Ao infinito e além, como a gente diz no título ali. Iniciando, então, por que a gente pode utilizar Júmula? Por que utilizar Júmula? O Júmula, ele possui um nível de segurança bem elevado, tem sido trabalhado bastante nisso nos últimos anos, para ter uma codificação bem segura, metros de segurança. Ele é escalonável, robusto, e segundo o site do Júmula.org, hoje nós temos 500 mil colaboradores ativos. E várias outras pessoas atuando, auxiliando para que o Júmula se torne cada vez melhor, um CMS mais robusto ainda. Falando ainda por que utilizar Júmula, vamos separar em dois pontos. Um ponto é falar sobre recursos que eu chamei aqui recursos para leigos, que são aquelas pessoas que não trabalham com desenvolvimento, querem construir um site, alguma aplicação, sem precisar mexer na codificação. Para essas pessoas leigas, vamos chamar assim, nós temos no Júmula mais de 8 mil extensões para download de forma gratuita ou a baixo custo. Essas extensões, elas incluem tanto templates, módulos, componentes e plugins. O Júmula, ele é fácil de atualizar, hoje a gente não precisa mexer na codificação, nem no banco de dados, para fazer atualizações. Via interface a gente resolve tudo isso. Ele trabalha com versionamento de conteúdo. Trabalha com versionamento de conteúdo. Nós podemos gerar quantas versões quiser sobre um artigo, comparar elas, ver quem mexeu em cada edição. Nós temos um sistema de ajuda integrado. Nós podemos trabalhar com o bootstrap. Isso é nativo. Na área administrativa do Júmula, nós já temos isso de forma nativa, podemos estender para nossas aplicações, extensões. E ele também é multilingue, e a gente pode fazer o nosso site facilmente em vários idiomas. Mas, falando também sobre recursos para desenvolvedores, nós podemos construir extensões extremamente complexas, extensões grandes dentro do Júmula. Por quê? Porque eles não oferecem uma CL completa, que já foi falado nas outras palestras de Júmula hoje, uma CL completa para a gente cadastrar grupos de usuários, controlar o que cada usuário, o grupo de usuário pode visualizar em cada extensão, cada funcionalidade do nosso site. E ele tem uma excelente base de desenvolvimento, que é na camada de framework, para nós desenvolvermos as nossas extensões. Nessa camada de framework, o Júmula tem excelentes bibliotecas, que vai desde o router para trabalhar com o roteamento das URLs de forma amigável, trabalhar com datas, conexões com banco de dados. Eu estou falando ainda das mais simples. Eles têm várias extensões para controle de sessão. E também o Júmula tem, de forma nativa, várias integrações com aplicações externas. Aqui nós temos um pequeno desenho para ilustrar como é que a arquitetura, hoje qualquer framework, qualquer framework robusto, tem que ter a camada MVC, e o Júmula já tem isso há tempo. Onde a gente pode, nas nossas aplicações desenvolvidas, trabalhar separando a parte de funcionalidades de controle, a parte de banco de dados e a parte de visão. Então, na visão ainda nós conseguimos trabalhar, separando layouts, conseguimos preparar bem os dados que vão ser exibidos. No banco de dados nós temos uma biblioteca bem extensa para trabalhar também com tables, de forma que a gente não precisa nem ficar construindo consultas SQLs, dependendo da nossa aplicação, se é formulários principalmente, e a gente quer salvar em banco de dados. Nós podemos utilizar tables do Júmula de forma bem simples, onde nossos formulários no HTML, que é gerado, pode ser gerado via XML, nosso banco de dados trabalha com os mesmos campos, e isso fica extremamente fácil de trabalhar. Vamos demonstrar então um pouquinho do que a gente pode fazer com o Júmula. Sobre o que nós podemos fazer com o Júmula, eu vou separar em necessidades básicas e necessidades complexas. Por quê? Necessidades básicas é que muitas pessoas conhecem, que é o que eu vou mostrar aqui em relação a pequenos sites, blogs e até hotsites. E depois, em necessidades complexas, eu vou mostrar um pouco além, que é portais com intranet, integrações via web service e outras aplicações específicas também. Sobre pequenos sites, o que eu estou me referindo como pequenos sites? São aqueles sites que possuem pouco conteúdo. Desculpa, pouco conteúdo não, poucos recursos. Nós podemos ter quantos conteúdos quisermos. O que eu quero me referir aqui como pequenos sites, quer dizer que eles não têm nível de complexidade, eles não têm nenhum recurso complexo a ser utilizado. São aqueles sites que normalmente utilizam o gerenciador de conteúdo, que o CMS do Júmula já oferece, de forma nativa, gerenciamento de banners, galerias de imagens e vídeos, formulários, a busca, e várias outras pequenas extensões que a gente pode pegar gratuitamente do Júmula. Para ilustrar um pouquinho, eu só fiz um desenho ali, o que poderia ser, por exemplo, um pequeno site. Aquele site bem tradicional de empresas, onde nós temos um cabeçalho com um alogo, páginas falando sobre a empresa, galerias de imagem, banners, vídeos. Isso aqui é o que eu me refiro com pequeno site. Nós podemos também fazer blogs. Blogs ainda mais simples do que pequenos sites, que são, então, situações em que a gente basicamente utiliza só conteúdos e categorias do Júmula. E uma busca. Aqui um exemplo, um layout bem tradicional de blog, onde a gente tem várias publicações, nossas publicações podem ter imagens, vídeos, vai ter uma barra de compartilhamento com redes sociais, e uma navegação por categorias, que são os assuntos do nosso blog. Tudo isso a gente constrói de forma muito simples. Basicamente, nem precisamos baixar extensões do Júmula. Isso aqui nós conseguimos fazer basicamente com a instalação nativa do Júmula. E hotsites, também podemos utilizar o Júmula, ainda mais simples. Os hotsites, para quem não sabe, são aqueles pequenos sites, vamos chamar assim, que são utilizados para campanhas específicas. Eles nascem com um período de vida, vamos dizer assim. É feito por uma ação ou marketing pontual. Eles utilizam normalmente só o gerenciador de conteúdo, e possuem um design um pouco mais apelativo. Vamos aqui só ilustrar também, digamos, hipoteticamente, aqui faríamos uma promoção aprenda a Júmula em uma semana. Eu quero criar um hotsite para divulgar isso. Depois que terminar esse curso, essa promoção, esse site vai para o lixo. Então, é algo bem simples, eu faço só uso do gerenciador de conteúdo do Júmula e construo. Agora, o que mais nos interessa nessa palestra é o que a gente pode fazer de forma complexa dentro do Júmula. Começando por portais. Portais, se a gente for pesquisar na internet, até num trabalho de conclusão que eu fiz, eu me quebrei bastante para botar uma definição clara do que é portal. Não há até hoje um autor, algum livro, que saiba definir corretamente qual é o conceito de portal. mas eu costumo referenciar um portal para aqueles grandes sites que nós temos que normalmente incluem junto a uma intranet. Para exemplificar um portal, eu trouxe aqui algumas funcionalidades similares a projetos que eu trabalhei de portais, onde, de funcionalidades que a gente poderia, extensões do Júmula que a gente poderia construir. muitas delas aqui, eu estou me referindo um pouco mais à área educacional, que é uma área que eu já atuei muito forte, portais educacionais. Mas nós podemos construir portais corporativos, portais para a área do governo, o governo utiliza muito o Júmula também. E o que a gente poderia fazer, então, a exemplo, dentro de um portal? O Júmula tem um excelente, como eu falei, tem um excelente ACL, e ele já tem todos os métodos de autenticação, formulário de autenticação, tudo pronto para nós. Mas vamos dizer que eu precise um autenticador que gere logs de cada acesso, cada rastro que o usuário faça, que é um caso de um cliente que eu já atuei, que exigia esse nível de controle. E essa autenticação, ela não fosse utilizada só para o portal em Júmula, e sim para aplicações externas, também da mesma instituição. Poderia-se construir uma extensão com componentes e plugins do Júmula para fazer isso, que estenderia, ou não estaria reconstruindo o autenticador nativo do Júmula. No Júmula, a gente pode estender as coisas, nós não precisamos fazê-la do zero. A gente utiliza a biblioteca do Júmula, eu construí essa extensão utilizando todos os métodos de autenticação, inclusive LDAP do Júmula prontos. Eu só estendi criando funcionalidades adicionais, como eu estou dando o exemplo ali, geração de logs, e também a compatibilidade com outras aplicações. Então, nós tínhamos um caso onde o sistema de gestão, mais o portal e mais outras pequenas aplicações, poderiam utilizar a mesma autenticação. Gerenciador de formulários. Existem várias extensões prontas, mas um exemplo que aqui eu já trabalhei, é uma extensão que nós desenvolvemos para controlar todos os formulários de um portal. em torno de 15 formulários existiam de todos os tipos, desde contato até inscrições, matrículas, necessidades. Foi construída uma extensão onde centralizasse tudo isso. Nós pudéssemos construir os formulários utilizando as bibliotecas que geram a partir de XML para nos facilitar. e poderíamos na interface administrativa do Joomla gerenciar todos esses formulários, podendo controlar quem recebe cada um, quais são os campos, as informações que são enviadas via e-mail, isso tudo podendo ser feito por uma equipe sem conhecimentos avançados. Essa equipe poderia gerenciar qualquer, eu quero mudar o HTML do e-mail que é enviado do formulário. Eles poderiam alterar facilmente. Os artigos, para quem conhece o Joomla, que tem a extensão nativa do Joomla para gerenciar conteúdos, eles nos trazem uma série de campos. Mas vai que, por uma necessidade específica no meu portal, eu precise de campos adicionais que o Joomla não nos oferece. Eu não vou reconstruir o gerenciador de conteúdos do Joomla, eu vou estender ele novamente, criando um plugin. Onde eu poderia, por exemplo, dizer que só uma categoria específica de conteúdos no meu site exibiria campos adicionais dentro dos artigos. Ou seja, eu entro lá, criar um novo artigo, seleciono uma categoria chamada site de notícias. Eu vou exibir campos adicionais só para quando a pessoa selecionar aquela categoria. Gerenciador de Crohn's, para quem conhece um pouquinho o que significa Crohn's, que é mais a nível de servidor. Para nós executarmos scripts de Crohn, hoje isso tudo é sempre configurado dentro do servidor. se nós temos uma empresa, um local robusto ou uma hospedagem externa, muitas vezes tem que requisitar alguém da infraestrutura para fazer isso. Por que não criar uma extensão que controla todas essas Crohn's que são executadas no servidor onde está o Júmula? Isso é simples. É muito simples e fica disponível para o usuário controlar quando cada Crohn deve ser executada e ter um controle sobre isso. Redes sociais. Também há várias extensões prontas disponíveis inclusive gratuitamente no site do Júmula. Mas, a exemplo de uma extensão que nós desenvolvemos, ela trabalha de forma integrada com as redes sociais que as principais são Instagram, Facebook, Twitter. A gente pode moderar até ser um trabalho, eu não estou citando nenhum trabalho específico até o Isoton que é um colega que eu já trabalhei com ele e que desenvolveu isso. nós podemos trabalhar de forma a moderar trazer publicações dessas páginas de páginas específicas ou de hashtags e moderar que tipo de informação vai ser banida usuários que vão ser banidos então dá para fazer coisas bem legais aí também. Matrículas em cursos. Podemos ter uma extensão que realiza todas as matrículas no nosso site só que aqui o diferencial que eu quero citar é a integração com a aplicação externa. Vamos imaginar uma instituição de ensino onde ela precisa quer disponibilizar no portal dela matrículas nos seus cursos. No entanto ela quer que essas matrículas sejam salvas diretamente na base de dados numa outra aplicação do sistema deles. O que nós podemos fazer? Criar uma extensão dentro do Joomla que vá via web service que a gente vai falar mais adiante salvar esses dados dentro diretamente nesse outro sistema. Moodle também na área educacional a plataforma para a educação à distância nós podemos criar extensões para integrações com o Moodle a exemplo disso uma extensão que crie comunidades de forma automática dentro do Moodle e por último no exemplo aqui de portais sistema de vagas e estágios imagina que nós podemos construir um sistema inteiro de vagas de estágios e emprego dentro de uma extensão do Joomla onde empresas podem se cadastrar criar suas vagas e os alunos de uma instituição podem entrar lá e se candidatar a essas vagas e todo mundo controlando isso mais uma área administrativa onde alguém pode cadastrar também essas vagas a exemplo disso eu vou só citar rapidamente um case de sucesso que é a Unicinos a Unicinos trabalha a Unicinos é a universidade que existe aqui no Rio Grande do Sul para quem não é do sul do Brasil ela utiliza a Júmula desde 2005 a gente está falando há 10 anos ela utiliza desde quando chamavam ao seu antecessor que era Mambo eles nesses dados aqui que foram obtidos em maio de 2014 tinham pelo menos 8 mil páginas no portal deles isso não é pouca coisa isso mostra a dimensão a distância onde a gente pode ir com uma construção dentro do Júmula esse portal deles tinha uma média naquela época de 2,5 milhões de visualizações de páginas por mês e lá eles chegaram a desenvolver até aquela época 32 extensões próprias eles construíram 32 extensões em Júmula eles possuem até hoje cada vez mais forte uma equipe que mantém tudo isso só trabalhando com Júmula dentro do portal Unicinos para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse case depois quando baixarem essa palestra tem um link ali embaixo que é a fonte onde foram obtidos esses dados que apresenta todo o case de sucesso o que mais nós podemos fazer de forma complexa dentro do Júmula sistemas específicos nós não precisamos ficar restritos a sites portais blogs enfim nós podemos construir sistemas e sistemas específicos se a gente não for trabalhar necessitar de um gerenciamento de conteúdo nós podemos cogitar em utilizar somente a camada framework do Júmula Júmula nos últimos anos começou a separar a atuação do que é a gente conhece Júmula muito como CMS mas ele existe todo um framework forte por trás que é o que eu estou defendendo aqui como um nível que é uma camada extremamente útil para desenvolvedores nós podemos utilizar somente essa camada que ela está disponível hoje para download separadas por pacotes onde vocês podem escolher os pacotes que desejam utilizar e não precisa trabalhar com a camada de aplicação que o Júmula também disponibiliza vocês tem essa opção a exemplo disso eu vou citar um sistema eu não estou citando nenhuma fonte aqui porque eu não peguei autorizações mas um sistema que foi desenvolvido de inscrições para bolsas de estudos esse sistema de bolsas de estudos nós poderíamos utilizar só a camada framework do Júmula para desenvolvimento onde nós poderíamos utilizar os seguintes recursos do framework que são pacotes de autenticação LDAP pacotes para geração de formulários via XML pacotes para conexões com bancos de dados consultas que é a exemplo aqui eu estou trazendo o MySQL o router que é para a gente conseguir trabalhar com nossas URLs amigáveis e também manipulações que é um pacote básico para trabalhar com manipulações de datas também defiso um desenho aqui para a gente simular o que seria esse sistema vamos imaginar um sisteminha não tem área administrativa similar para quem já se inscreveu no ProUni vão imaginar algo similar a necessidade do ProUni não digo o sistema do ProUni a gente quer se inscrever para bolsas de estudos nós temos aqui a tela de autenticação que nós utilizaríamos pacote para autenticar via LDAP depois nesse sistema nós teríamos uma tela onde nós controlaríamos todas as solicitações de bolsas do usuário que se autenticou onde nós poderíamos fazer novos registros de novas solicitações acompanhar solicitações ainda não finalizadas porque hoje gente se a gente vai construir um formulário falando em bolsas de estudos os formulários são imensos então já fica até uma dica vamos separar não vamos fazer aqueles formulários que são uma página longa onde demora para carregar e o usuário daqui a pouco fica uma hora preenchendo quando for salvar encerra a sessão o usuário vai bater a cabeça na parede então vamos separar por etapas construa um formulário separando por etapas e vão registrando as informações no banco de dados ou sessão como for mais conveniente na situação aqui o que a gente fez foi separar a inscrição da pessoa por no mínimo cinco etapas onde inclusive se ela saísse da etapa a conexão da internet dela caísse ou ela saísse da aplicação voltasse se quisesse continuar o preenchimento mais tarde ela chegaria aqui nessa tela e iria visualizar ali solicitações não finalizadas continuar a solicitação XYZ que foi concluída até a etapa 3 e também poderíamos acompanhar o status das solicitações já concluídas status de avaliação está em andamento foi aprovado não foi exemplo disso aqui nós temos ali também tudo utilizando recursos do framework Jumla nós podemos construir o formulário via XML podemos utilizar menu à direita ali que seria a navegação entre as etapas do formulário e está aí um exemplo então de sistema específico o que mais nós podemos fazer a nível de complexidade elevada dentro de uma integrações qual é a empresa hoje uma empresa de porte médio a grande que não necessita ter integrações entre sistemas dificilmente nós vamos ter um portal um site um sistema tudo numa única plataforma até porque muita coisa hoje é vendida como produto pensando principalmente o sistema de gestão que é um RP da empresa isso normalmente é comprado pronto e daí se nós quisermos integrar um RP por exemplo um sistema de gestão com o nosso portal nós podemos utilizar duas formas principais de integrações a principal dela é o web service alguns produtos já existem web service nativo para a gente trabalhar na integração e também podemos desenvolver o web service dentro do Jumala como caso opcional ainda podemos trabalhar com conexões ADBC eu não vou entrar em detalhes aqui do que seria o ADBC mas é uma opção adicional o web service como é que nós trabalharíamos para quem não sabe o web service ele trabalha com a partir de uma requisição HTTP do cliente e dá uma resposta em uma linguagem universal que seria nesse caso XML JSON ou HTML isso porque é linguagem universal porque é isso que nos permite conversar em diferentes sistemas diferentes plataformas e linguagens de programação no ADBC só para comentar nós podemos atuar de forma mais direta onde a gente vai fazer uma requisição HTTP no servidor vou entrar no site lá do Jumala o site no servidor que ele estiver hospedado o servidor vai ter que ter um drive ADBC instalado que permita que a nossa aplicação de Jumala faça as consultas diretos no servidor da aplicação externa isso é mais fácil que um web service só que é menos seguro a gente não tem nenhuma camada de controle sobre essa integração mas está aqui uma opção adicional trazendo um exemplo da empresa em que eu trabalho da NoBoss Tecnologia nós chegamos a desenvolver já um web service eu vou só apresentar algumas telas dessa extensão onde nós temos aqui por exemplo na área administrativa uma área para cadastrar as bases de dados que a gente quer acessar depois nós podemos trabalhar com edição dos serviços onde a gente pode botar informações sobre o que é o serviço parametrizar informações que é o nível de segurança se requer autenticação ou não se a gente tiver uma integração que não exige confidencialidade a gente nem precisa proteger ela podemos especificar os formatos de retorno da informação que pode ser XML, JSON ou até inclusive relatório e também uma área para cadastrar a consulta SQL porque nenhuma integração vai funcionar sem ter uma consulta SQL por trás a gente está buscando informação buscando ou levando uma informação para um banco de dados então também tem aqui via interface administrativa o espaço para cadastrar toda a nossa consulta SQL sendo que a aplicação reconhece quais são os parâmetros de entrada e saída e temos também a área onde a gente cadastra a aplicação nós cadastramos o serviço e as bases de dados agora a gente pode cadastrar as aplicações que vão utilizar esse web service onde nós colocaríamos informações sobre a aplicação quem é responsável por ela gerar chaves de identificação para a comunicação ficar segura e também utilizar um pequeno controle de ACL para dizer quais serviços que nós cadastramos que essa aplicação pode utilizar e quais parâmetros de cada serviço ela tem direito a uso passamos então por necessidades básicas e complexas mas daí surge uma pergunta que eu já ouvi muito que é mas afinal somente o Jumla atende necessidades complexas tem uma frase que eu trouxe aqui que é a seguinte no desenvolvimento nada é impossível mas existe sempre um modelo ideal quando a gente diz que não pode fazer algo na área de desenvolvimento a gente está mentindo sempre tem um caminho agora ele pode ser extremamente torto exemplo disso aqui tem um Fusca imagina que eu cheguei tem um Fusca e pedi um Fusca não vem de fábrica não vinha de fábrica na época com ar-condicionado isso era muitos anos atrás mas por que eu não poderia pedir para instalar no meu Fusca um ar-condicionado eu posso chegar na oficina e dizer instala um ar-condicionado e o cara me entrega assim o que isso quer dizer ele vai me dizer não teu Fusca tem ar-condicionado está gelando lá dentro mas olha a caca que ele fez para encerrar então esses exemplos eu vou trazer dois casos reais para vocês que aconteceram esse ano de me perguntaram afinal qual CMS eu devo utilizar quem aqui trabalha com uma empresa e não ouviu de um cliente até vou pedir para levantar a mão quem já ouviu a pergunta utilizo Joomla ou WordPress Joomla ou WordPress ou Drupal alguém já ouviu essa pergunta tem uns oito pelo menos acho que levantaram a mão é uma pergunta clássica e não é tão simples parece ser simples de responder claro que cada um é suspeito eu estou aqui defendendo o Joomla o outro vai estar defendendo o Drupal WordPress cada um vai puxar para o seu lado mas eu costumo agir de forma diferente hoje em dia para isso vamos começar com cada um nós temos uma rede de ensino não vou trazer não vou citar quem são mas uma rede de ensino onde o cliente quer reformular ele já possui sites para os seus colégios e quer reformular os seus sites basicamente para tornar o layout mais atrativo o site ser responsivo porque hoje em dia você reconstruir um site sem ser responsivo é um tiro no pé tem que funcionar em todas as plataformas e também organizar melhor os seus conteúdos e ele me pergunta eu devo utilizar WordPress ou Joomla analisando esse cenário que o cliente colocou eu respondi para ele tanto faz ambos servem dependendo até o WordPress é mais simples para a tua situação por quê? porque ele queria site com meia dúzia de páginas não queria nenhuma funcionalidade o que ele mais queria é reformular design que não está nem preso no Joomla nem no WordPress ele quer um design específico onde não vai achar um template pronto e isso o design você vai ter que de qualquer forma construir o HTML e o CSS disso mas eu fiz uma pergunta que é muito importante que muda todo o cenário a pergunta é a seguinte mesmo que não seja ainda neste momento vocês pretendem desenvolver novas funcionalidades no futuro? e o cliente respondeu prontamente que sim em breve queremos que o nosso site se torne vamos dizer um portal porque queremos que tenha intranet para alunos professores e funcionários e ainda seja integrado com o nosso sistema de gestão e com as redes sociais isso muda todo o cenário hoje o que eles pediram inicialmente seria algo simples e isso passa no futuro a ser algo muito mais complexo construir uma intranet para alunos professores e funcionários integrar provavelmente via web service com uma aplicação externa que tem que analisar qual a aplicação como vai ser feita a integração e ainda integrações com redes sociais muda bastante o cenário a exemplo das funcionalidades que eles gostariam no futuro dentro dessa intranet as integrações seriam as integrações com redes sociais na intranet teriam a área principalmente para funcionários a área de aniversariantes classificados eu poder buscar meus colegas quais são os outros colegas que tem na minha instituição conhecer ter uma interação que daria para chamar como uma mini redes sociais para os pais alunos e professores interagirem dentro da intranet ter a área de serviços online para alunos integrados com um sistema de gestão trazendo opções para matrícula consulta de notas enfim e ainda integrações com um sistema de gestão utilizando via web service qual a reflexão qual a conclusão que nós tiramos desse caso deve-se utilizar WordPress ou Joomla eu não estou querendo comprar nenhuma confusão aqui eu tive que analisar o cenário deles a minha posição foi inicialmente até eu disse podem utilizar os dois escolher qual eles preferem atualmente eles usam WordPress mantém estão acostumados com a interface utilizam mas eu fiz eles refletirem pelo seguinte pela minha experiência vocês precisam desenvolver extensões vocês não vão só utilizar extensões prontas vocês precisam utilizar integrações e tudo isso exige que tenha uma base sólida para desenvolvimento que é o que a parte de framework que o Joomla nos oferece podermos construir de maneira consistente essas necessidades então por isso minha indicação foi Joomla o segundo caso que nós temos é um cliente é uma associação a nível nacional que tem um portal que hoje está mais para site do que portal que foi desenvolvido em WordPress e ele gostaria de adicionar novas funcionalidades só que ele nos chamou para cuidar desse projeto na verdade para ser um parceiro onde atuasse periodicamente com eles porque o fornecedor que prestava o serviço para eles abandonou começou a ter problemas de doença começou a abandonar a ter N desculpas que não conseguia dar conta mais de criar as novas funcionalidades que eles gostariam e como era a situação como estava este portal quando eles passaram para nós fazer a primeira análise o portal ele basicamente tinha algumas páginas de conteúdo só utilizava basicamente extensões e plugins prontos do WordPress e tinha templates prontos daí eu perguntei por que esse fornecedor não consegue construir as funcionalidades novas uma das respostas que não está ali é nível de conhecimento ele conhecia ele era um usuário leigo ele não tinha conhecimento avançado para desenvolvimento então ele tinha que ter mais ele estava começando a bater contra a parede porque não conseguia achar extensões prontas para atender as necessidades e as necessidades novas que exigiam também muitas tinham que ser construídas que exigem novamente uma arquitetura robusta de desenvolvimento algumas dessas funcionalidades desejadas que eles queriam era construção de uma intranet para diferentes públicos não estou falando de associação na área de ensino aqui uma associação em uma área bem diferente onde eles queriam que tivesse áreas para associados ministrantes de cursos da área da associação deles tivesse uma área para secretaria área financeira ia ter N perfis só que no Joomla nós temos a CL pronta para cadastrar esses perfis para autenticar os usuários no portal nós temos a extensão pronta também sistema de pagamento chegava a sair lágrima dos olhos quando eu vi como que eles trabalham ainda trabalham porque a gente está desenvolvendo um projeto novo para eles eles têm uma pessoa só para cuidar da parte financeira que é a seguinte eles têm centenas milhares vamos dizer assim de associados entre associados ministrantes que eles têm que controlar o pagamento de todos eles isso é feito via Excel hoje é controlado eles visualizam quem é que pagou quem é que não pagou entra no site para cada um eles entram no site do banco mandam gerar boleto um a um o cara chega eu acho que já tem uns três cânceres com o trabalho manual que ele tem para fazer isso e hoje é uma coisa meio inaceitável a gente tem um trabalho tão manual a secretária deles cuida de solicitações que é a seguinte hoje no portal eu não falei antes mas tem uma área logada só que a área logada utiliza um plugin pronto que não permite o usuário se cadastrar tem que alguém que administra o site entrar na área administrativa e cadastrar o usuário e mandar a senha para ele olha cara tua senha é a seguinte tu está bem protegido eu sei tua senha e e essa pessoa na verdade a área logada tem poucas informações é uma meia dúzia de páginas de conteúdo mas a secretária para cada pessoa que quer alterar seus dados quer trocar até sua senha quer trocar seu nome e-mail tem que mandar uma solicitação para a secretária da associação para a associação entrar em contato com a área de operação da nossa empresa para atualizar via interface administrativa algumas coisas até direto no banco de dados os dados da pessoa é um processo ridículo podemos dizer assim então o que eles precisam um sistema de pagamento gerar boleto bancário pagamento por cartão de crédito nós temos extensões em júmula para isso dependendo da necessidade podemos estendê-las construir novas eles precisam gerenciar cursos cadastrar turmas para os cursos que a associação dá controlar as presenças deles então gerar folders de divulgação de cursos emissão de relatórios então isso torna toda a necessidade deles complexa que fez com que nós tivéssemos que migrar para o júmula para atender essas questões então não sei como é que a gente está de tempo aqui foi bem rápida a palestra eu queria abrir espaço para tirar dúvidas eu passei alguns pontos de forma rápida porque eu queria demonstrar para vocês até que nível a gente pode chegar com júmula o júmula não serve apenas para blogs e pequenos sites vocês podem fazer isso de forma muita gente precisa só disso isso é extremamente fácil mas vocês também contam com toda uma camada de framework para desenvolvimentos complexos vocês podem construir sistemas dentro do júmula vocês podem fazer portais gigantescos a exemplo da unicinos que possui mais de 8 mil páginas então é isso eu gostaria também de convidar vocês para o júmula day brasil que vai ocorrer em brasília maiores informações vocês podem pegar no júmula day brasil.org também vamos ter o evento do júmula day são paulo que vai acontecer no próximo mês dia 1º de agosto e o evento do júmula day brasil acontece 3 dias no mês de setembro 4 a 7 obrigado pela cola 4 a 7 de setembro em brasília dúvidas começando ali tem um microfone perguntou que foi bem frisada a comparação entre júmula e wordpress e queria saber a comparação com drupal eu não citei aqui porque de forma sincera nessas situações que eu passei eu trouxe dois casos bem próximos que aconteceu esse ano o cenário esses dois casos são reais e foram clientes que solicitaram eu devo utilizar júmula wordpress eles fizeram bem análise qual dos dois eu devo utilizar não teve o caso nesse caso não foi questionado a relação do drupal mas o drupal também é um forte concorrente ninguém está disputando quem é melhor quem não é eu quis demonstrar aqui a nível por exemplo que o júmula tem uma camada framework excelente para desenvolvimento mas normalmente o questionamento é feito júmula ou wordpress por isso que eu trouxe esses exemplos mas não sei se é essa a resposta que tu esperaria mas mas é que é o cenário é o cenário que a gente passa normalmente nós como empresa eu digo normalmente o questionamento mais entre júmula e wordpress quando o drupal eu vejo que as pessoas estão mais os clientes estão mais decididos quando querem utilizar ele não há tanto esse questionamento o wordpress também ele vem de uma fase que ele era bastante conhecido principalmente aqui no sul e ele tem um conhecimento muito forte ele é muito utilizado principalmente pelas agências que tem aqui no sul do Brasil então muita gente conhece o wordpress e por isso que pergunta quando a gente traz a sugestão de júmula por que eu não devo utilizar o wordpress não é que não devo utilizar o wordpress todos são excelentes CMS que tem uma estrutura muito boa para desenvolvimento mas a palestra aqui é para defender o júmula como o como utilidade para a gente construir coisas complexas que é construir sistemas portais coisas bem robustas que a gente não vai achar necessariamente só em extensões prontas vocês tem suficiente resposta quem era o aqui que está mais perto boa tarde tudo bem tudo bem não sei se é o fato ou o caso que você está comentando pelo fato dessa suposta empresa está utilizando de repente tabelas grandes em Excel você conseguiu o júmula ele tem uma facilidade de você pegar fazer um tipo um copycola do word para ele em um artigo que você crie nele lá por exemplo mas para o Excel você conseguiu exportar arquivos do Excel para o júmula essa parte financeira é um projeto que está em andamento a gente não fez ainda mas eu posso te responder com experiência de outros projetos o que acontece se a necessidade do cliente nesse caso eles tem uma necessidade básica que é poder realizar pagamentos em cartões de crédito e boletos não é nada muito específico se pagar até a data x é essa regra se for o público tal a regra é outra então nós conseguimos provavelmente a gente está para fazer essa análise ainda vamos conseguir utilizar extensões prontas do júmula mas quando a gente fala de migração vai depender muito de como o cliente utiliza é o Excel dá liberdade para ele fazer como ele quiser então o que talvez seja necessário é a gente construir um pequeno importador um pequeno importador que seria um código simples teria que entender se vai usar uma extensão pronta teria que analisar como a informação está na base de dados deles pegar analisar o Excel e criar uma importação que lesse cada linha do Excel e passasse para a base de dados claro que isso tudo é um risco só que a gente está migrando quando tu fala é muito mais fácil quando a gente está migrando de um sistema para o outro do que um Excel porque o Excel não tem validação nenhuma normalmente o pessoal pode digitar num campo onde deveria ter só valores pode ter digitado letras então é um risco esse tipo de migração nem sempre é muito segura mas ela normalmente teria que ser feita via um script que precisaria ser construído justamente porque não tem como prever como vai ser o Excel do cliente não sei se respondi a pergunta não é isso mesmo então eu teria que trabalhar com um pacote de extensão dentro do Juna e dentro desse pacote ele me fornecer possibilidades de eu trabalhar com um script para puxar o Excel de modo que ele leia as células seria mais ou menos isso? sim sim a gente pode desenvolver junto a extensão um script para importar isso digamos assim tudo varia se for uma extensão pronta que existe uma empresa dando suporte por trás normalmente a empresa vai até te oferecer um suporte olha, seguinte tu tem uma situação adicional tu quer passar a utilizar a extensão deles ou a aplicação deles e precisa migrar seus dados para lá normalmente a empresa vai te oferecer por exemplo uma consultoria peraí nós conhecemos bem a base de dados dos sistemas a gente constrói um script para vocês para importar os dados então dependendo da aplicação que tu for utilizar a empresa que tu for contratar ela pode fazer isso ou tu pode desenvolver tu tem um desenvolvedor disponível para fazer isso analisa como é a aplicação e cria esse importador perfeito qual o tempo hábil qual o tempo hábil para adquirir expertise skill enfim para sair desenvolvendo a implantação de um CMS Joomla e já criar um módulo uma extensão para ele para alguém que ainda não conheça o Joomla você tem pela sua experiência assim alguma ideia de o tempo a curva de aprendizado e também qual as habilidades quais os skills que esse profissional tem que ter PHP 4 PHP 5 para sair produzindo de fato um site estendido por exemplo quero desenvolver uma calculadora e colocar no meu portal Joomla quanto tempo assim estimado é uma pergunta um tanto quanto aberta mas só para ter uma ideia de tu diz a nível mesmo de conhecimento desenvolvedor não só aprender a utilizar o Joomla como um CMS ambos ambos vamos considerar ambos vamos começar pela parte do conhecimento do Joomla como um CMS isso hoje é muito fácil nós temos muitos tutoriais prontos na internet a gente jogar no nosso querido Google lá alguma dúvida nós vamos facilmente achar comunidades fóruns do Joomla onde já tem muitas vezes até resposta para a tua dúvida ou pessoas disponíveis a te ajudar então tu tem sempre disponível ajuda da comunidade que é muito forte nós temos tutoriais prontos como aprender a instalar o Joomla como aprender a instalar uma extensão pronta do Joomla então isso é questão ali realmente se tu te dedicar em uma semana tu vai saber fazer muita coisa a nível que eu chamei ali de leigo que não é desenvolvedor agora desenvolvimento vai depender muito do nível de complexidade eu vou trazer um pouco experiências próprias como a gente está falando de desenvolvimento que seria tem uma necessidade básica que é para qualquer outro tipo de desenvolvimento complexo tu precisa ter uma pessoa com lógica de programação tem que ter um desenvolvedor com uma boa lógica uma facilidade de aprendizado se nós temos uma pessoa assim ela pode estar desenvolvendo coisas bem complexas em questão de três meses é que precisa daquela curva de aprendizagem ela precisa praticar então em questão de três meses eu estou dizendo em menos de três meses ela pode estar fazendo coisas e a partir de três meses ela pode estar entregando funcionalidades bem complexas bem inteligentes porque além da pessoa ter que ter esse skill conhecer ter a lógica de programação a facilidade de aprendizado ela precisa também conhecer o framework o framework é completo mas para te conhecer ele tu tem que estudar ele é aí que derivou um pouco a minha pergunta quanto tempo aproximado para assimilar para sair produzindo alguma extensão nem que seja uma extensão básica pegando uma pessoa com esse skill necessário ela em duas a três semanas ela vai estar fazendo já coisas bem fantásticas mas pensando em nível complexo a gente está falando daqui a pouco integrações integrações com outros sistemas utilizando bibliotecas mais avançadas do Jumla daí a gente está falando de três meses eu diria que de duas semanas a três meses vai estar sempre vai estar gerando uma boa evolução e vai depender do nível de dedicação da pessoa também mas quando a gente fala em níveis mais complexos também é sempre bom tu ter uma pessoa ensinando do lado o bom da gente trabalhar com o framework é que ele te dá uma base além de te entregar toda uma camada com bibliotecas extremamente úteis para desenvolvimento ele está te dando um caminho para te desenvolver porque quando tu vai desenvolver ah eu vou desenvolver meu sistema a partir de uma pasta vazia tem que desenvolver em PHP eu vou fazer do meu jeito daqui a pouco se eu tenho um projeto trabalhando com duas três pessoas vai ter uma outra área com outro desenvolvedor fazendo de outro jeito porque não há uma definição e o framework te ajuda nisso também tu deve desenvolver assim então ajuda muito nesse caso também isso ajuda também a acelerar a pessoa no início vai ter que aprender muito a conhecer a biblioteca do Jumla mas depois fica muito fácil desenvolver porque ela tem uma série de funcionalidades prontas para ajudar na autenticação controle de URLs tem muitas bibliotecas prontas para te ajudar no desenvolvimento coisas que tu tomaria muito tempo controlar a sessão então é bem interessante tu pode construir até coisas pequenas ali de forma rápida também e além disso obviamente nós temos muitas extensões prontas inclusive complexas que nem aquele web service que a gente mostrou ali é um web service bem complexo que é pronto no mercado então há várias coisas nesse nível te ajudei? alguma outra pergunta? Bom antes de perguntar se eu quero dar um comentário do colega eu já entendo de Jumla já há alguns anos na parte de CMS e quando eu precisei desenvolver uma extensão não conhecendo a parte de framework em uma semana consegui fazer alguma coisa assim de média complexidade integrando um boleto de um banco e também já buscando dados de CPF de um dado externo um cara com boa lógica de programação é bom a minha pergunta é não sei se isso está por dentro como é que está a documentação do framework em si porque pelo menos o que eu consultei assim pelo menos para mim não ficou muito claro a forma que está hoje estruturada a documentação do framework não do CMS a parte da documentação a gente está falando do nível a maioria das pessoas usam júmula mais para nível básico que é utilizando extensões prontas e que não exige esse conhecimento então a maioria das documentações estão direcionadas a esse público como são menos pessoas que atingem um nível de complexidade maior o nível de documentação diminui mas daí como experiência própria eu falo que é muito útil os fóruns a gente criar networks que nem no evento aqui é uma ótima oportunidade pega um cartão nome, telefone, e-mail de pessoas que entendem bastante disso pegar sacadas em várias palestras a gente está cheio de palestras de júmula aqui no evento que a gente vai pegando expertise tinha palestra antes falando sobre intranet trazendo novidades do júmula pô, eu não sei o que tem de novo no júmula teve alguém falando no evento vamos entrar em contato muito dessa interatividade que a comunidade é muito forte para isso tem muitas pessoas disponíveis para te ajudar sem exigir nada em troca a troca é aquela satisfação em estar ajudando alguém então eu diria que o melhor recurso hoje é esse mas a documentação está evoluindo também nesse nível é que o framework nos últimos anos evoluiu muito a parte que na minha opinião que mais evoluiu foi a questão de framework para te poder fazer e hoje está se repensando e temos uma colega lá que entende está bem atualizada disso e é sobre as novidades do júmula a Ariadne mas eu vejo que o framework ele evoluiu que é a parte que eu estava defendendo bastante aqui ele evoluiu muito só que ele evoluiu recentemente muita coisa então a documentação muita documentação ainda está sendo realizada então a expectativa é que isso venha cada vez mais forte também nessa área até a Ariadne vai nos perguntar se ela tiver algo a me ajudar a acrescentar nisso também fica à vontade ela tinha uma pergunta ali agora na verdade na verdade na verdade eu ia pedir para você falar sobre o case Unicinos que você esteve apresentando lá no Rio em 2013 assim que foi lançado e uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que você usou o Junla mas ao mesmo tempo nos setores internos foi usado o Wordpress em integração com esse ambiente em Junla então muitas das vezes as pessoas veem os CMS como concorrentes mas não veem como possibilidade de trabalharem juntos é tudo uma questão de visão do desenvolvedor eu me lembro perfeitamente do case Unicinos eu achei fantástico por causa disso você tem todo um ambiente de uma faculdade do tamanho da Unicinos mas os setores menores principalmente aqueles de produção apenas informativa própria foram feitos em Wordpress então eu queria que você tratasse isso com um pouquinho mais de propriedade para em vez de rivalidade trabalho em conjunto a partir da visão do desenvolvedor claro até essa questão de rivalidade eu não queria eu não quero que ninguém leve para esse lado nós estamos todos aqui para auxiliar todas das duas três comunidades que temos aí mas falando um pouquinho do portal Unicinos realmente foi um case que eu apresentei inclusive de forma rápida ano passado aqui no Fizzly que é o link que tem ali embaixo no SlideShare tem vários detalhes que eu convido vocês a conhecerem mas aproveitando que a gente pode ter um tempinho para dar mais detalhes esse case do portal Unicinos a presença da Unicinos na web é gigantesca como que a universidade tem tantos sites e tantas páginas tem ela tem diversas áreas de pesquisa tem empresas parceiras tem várias áreas de atuação que exigem uma presença forte na web aqui a gente está falando do portal que é a principal funcionalidade deles que tem mais de 8 mil páginas se dá do ano passado eu sei que foram lançados dois novos sites dentro desse portal então esse portal é ainda maior tem mais páginas mais extensões desenvolvidas e a integração que tu citaste aqui com o WordPress realmente ela existe até hoje a universidade ela criou eles possuem uma equipe de desenvolvedores lá dentro que eles separaram inclusive alguns skills tem pessoas que entendem mais de WordPress e outras mais de Joomla eles usam as duas possibilidades lá dentro só que eles definiram peraí quando que a gente vai utilizar o WordPress quando Joomla na época eu já trabalhei lá dentro na época que eu trabalhava lá eles utilizavam o Joomla para sites e principalmente portais que é o caso aqui mas utilizavam os WordPress resolveram os WordPress vão se deixar para blogs então eles tem mais de 100 blogs lá dentro hoje praticamente cada curso por exemplo tem seu blog para ter uma forma de comunicação rápida com os alunos e o público de cada curso então eles resolveram manter uma plataforma de manter o WordPress para os blogs e o Joomla para portais e essas duas coisas se conversam tem a integração necessária ali através de um tu vai para o outro se precisar alguma autenticação eles conseguem integrar também inclusive autenticação lá eles tem integrações com o RP sistema de gestão deles que é o TOTOS educacional então eles tem integração do portal tem integrações com o WordPress com o portal com o portal da TOTOS então como eu falei empresas grandes hoje elas não conseguem viver só com uma base não conseguem utilizar só um tipo de sistema só um tipo de framework porque tu tem que separar tu não consegue uma equipe vamos botar uma equipe de 10 pessoas e elas vão cuidar de todos os sistemas da instituição isso não é algo viável hoje tu acaba criando frentes de trabalho para uma empresa grande uma instituição grande onde uma área fica responsável vamos dizer sistema de gestão a outra pelos portais web mas mantém as duas equipes trabalhando junto para que isso tudo fique integrado muitas empresas inclusive tem pessoas responsáveis só para cuidar da integração existem softwares também aqui eu trouxe exemplos de como fazer integrações de web service dentro do Joomla mas pode ser feitas integrações via outros softwares a exemplo tem o iBolt daí a gente está falando de software pagos mas também não precisamos apelar para esse nível já que tem muitas coisas gratuitas a baixo custo disponíveis aí alguma outra pergunta? até pegando carona na exposição do colega você mencionou da extensibilidade do Joomla do framework que ele está evoluindo a própria questão da documentação se eu começo a desenvolver um módulo pego o conhecimento para uma versão do Joomla eventualmente ele vai evoluir que faça um refactoring no framework do Joomla eu preciso também fazer um refactoring nos meus componentes customizados para integração ou via web services com outros sistemas ou em PHP mesmo vocês têm essa experiência de ter que reescrever a customização que a minha empresa a minha instituição fez se eu fizer um upgrade do framework do Joomla você disse atualizar o Joomla se precisa como é que fica a atualização dos meus componentes tem um impacto grande exige um refactoring isso depende muito se vai ser desenvolvido da forma correta se nós considerarmos o cenário correto ideal a gente vai utilizar procurar utilizar a biblioteca do Joomla o Joomla ele mantém hoje as atualizações muito compatíveis de forma que tu atualizar atualiza o framework e para de funcionar tudo não ele tenta manter compatibilidade inclusive muitas atualizações tu consegue trabalhar no modelo antigo e no novo ao mesmo tempo tu vai podendo migrar se é uma mudança muito drástica claro que se a gente tem uma funcionalidade construída no ano de 2010 2015 uma versão do Joomla vai precisar provavelmente vai precisar haver alguma modificação na nossa extensão mas a curto prazo curto médio prazo nós não precisamos é só construir utilizando de maneira correta a biblioteca do Joomla que não tem grandes impactos normalmente não tem grandes impactos normalmente basta atualizar a versão do Joomla que sai funcionando a minha preocupação é por exemplo o case da Unicinos eventualmente eles fazem um upgrade e homologam uma versão mais atualizada do Joomla e a diz ó amigão se vira nos 30 você é nosso fornecedor vai ter que se adaptar a nova versão homologada pela nossa instituição Unicinos daí a minha preocupação se eu eventualmente me torno um fornecedor pra customizar claro que tem que ter um cuidado que nem a Unicinos o portal é tão complexo tem tantas extensões justamente eles não podem atualizar vamos botar em produção atualiza direto em produção que está tudo ótimo não eles tem que passar eles passam para um ambiente de homologação para validar se tudo está funcionando porque qualquer atualização de sistema nesse nível de complexidade é necessário fazer testes mas como eu disse no tempo que eu trabalhava lá quando eles faziam atualizações normalmente não tinha grande impacto quando a gente está falando de atualizações na mesma versão se tu vai pular por exemplo da versão 1.5 para 3 com certeza tem que haver alterações nas extensões porque há mudanças evoluções muito grandes que exigem até muitas vezes por nível de segurança a gente utilizava métodos que não eram hoje em dia não são mais tão seguros mas normalmente o impacto a preocupação sobre as nossas funcionalidades construídas são pequenas a gente não precisa não é nada muito drástico quando vai haver uma atualização na maioria dos casos acabou o tempo aqui qualquer coisa eu estou circulando estou passando no grupo de usuários ali do Joomla também a gente pode conversar mais obrigado gente aplausos aplausos Obrigada.